na aula de hoje, vamos conversar sobre outro sistema vamos conversar sobre o sistema excretor e aí, crianças, pra que serve o sistema excretor? quais são as funções associadas a esse sistema? a função mais óbvia, qual que é? excretar, tá? mas o que seria esse excretar? a eliminação de produtos nitrogenados e aí a gente tem a origem desses produtos nitrogenados vindo através do metabolismo de proteínas e ácidos nucleicos que os aminoácidos e as bases nitrogenadas tem a presença de um grupo amino esse grupo amino, em excesso, ele é tóxico o que a gente tem que fazer com esse negócio? jogar ele pra fora do corpo e aí o processo de excreção que acontece aqui, galera ele vai acontecer por meio de algum produto nitrogenado que esses animazinhos liberam quais são os principais produtos? esses três caras aqui, ó a gente tem o primeiro deles, amônia o segundo deles, ureia o terceiro deles, o ácido úrico e aí existe uma relação, galera entre esses três componentes de maneira que o ácido úrico é o que gasta mais energia pra ser sintetizado e a razão, tá aqui, ó olha a estrutura do ácido úrico e olha a estrutura da amônia você tá vendo tudo que a amônia é parecida com o grupamento amino? então não precisa gastar praticamente nada de energia o ácido úrico existe um gasto energético grande na sua formação só que a vantagem de excretar amônia seria a economia de energia mas qual que é a grande desvantagem de excretar amônia? ele é o mais tóxico de todos se o negócio é muito tóxico pra diminuir um pouco da toxicidade o que que um animalzinho tem que fazer? ele tem que diluir aquele componente porque se o tóxico é muito tóxico mas eu diminuo a concentração o que que eu espero da toxicidade? ele abaixa, certo? então pra diluir o que que eu tenho que fazer? perder muita água o animal que excreta amônia chamado amôniotélico dia de regra como ele tem que perder muita água pra fazer isso esses bichos vão viver em que tipo de hábitat? e aí? animais amôniotéricos onde é que esses bichinhos vivem? na água já os animais que são ureiotéricos e uricotéricos eles tem como vantagem a menor gasto de água pra fazer essa eliminação mas apresenta uma desvantagem qual que é a desvantagem de fazer esse processo de eliminação da ureia e do ácido úrico? o gasto energético é maior então nós o que que nós somos? ureiotéricos a gente fica no limbo, né? a gente não tem uma excreta tão tóxica quanto a amônia nem tão pouco tóxica quanto o ácido úrico a gente não gasta tanta energia pra formar o componente como ácido úrico mas também não tem um gasto energético tão menos dispendioso igual a formação da amônia animais amôniotéricos são os bichinhos de água doce os peixes ósseos de água doce a maioria dos animais aquáticos tem isso aqui também os mamíferos eles são ureiotéricos assim como a maioria dos anfíbios e dos peixes cartilaginosos enquanto aves, répteis, insetos e outros organismos os caracóis terrestres, por exemplo eles fazem a excreção de ácido úrico que é um produto menos solúvel e menos tóxico também beleza? então essa é a principal função mas é só isso que o sistema escritor faz? não o sistema escritor está associado com várias funções que estão relacionadas com o controle de um negócio que a gente chama de homeostase então a função que o sistema escritor tem é eliminar substâncias que estão em excesso para manter o equilíbrio o chamado equilíbrio dinâmico para o bom funcionamento das células em relação ao meio e aí o que eu preciso eliminar? além das excretas o que mais que o sistema escritor é responsável por comandar o controle? da quantidade de água da quantidade de sais que estão presentes no seu organismo se você tem o excesso de água ou a falta de água isso pode provocar problemas água é um negócio que o povo tem mania de achar que assim a água pode beber à vontade que quanto mais melhor cuidado que não é bem assim se você tiver algum problema renal o consumo excessivo de água pode causar toxidade para o seu corpo por um acúmulo de água no organismo também assim como se você não tem problema renal mas você bebe água demais o que acontece? você dilui solutos e ao diluir solutos isso pode provocar problema em relação a, por exemplo a capacidade que você tem de controlar o batimento cardíaco você aumentar demais a quantidade de água você aumenta o plasma sanguíneo deixa o sangue como diz o pessoal o sangue ralo e aí isso diminui a eficiência do sistema circulatório além de muitas vezes aumentar muito o volume de urina que o cara produz e se ele produzir urina em excesso ele joga muitas vezes potássio para fora e potássio é importante para o controle do batimento cardíaco e isso você pode ter um hiponatremia você pode ter uma redução da quantidade de sódio uma redução da quantidade de potássio e isso pode causar problemas gravos para aquele indivíduo beleza? tem risco diabético do sangue ficar raro na verdade pessoas que são diabéticas elas tem problemas às vezes em relação ao controle do hematócrito e aí o sangue tende a ser mais viscoso em pessoas que são diabéticas inclusive isso causa muitas vezes um aumento dessa lesão dos vasos sanguíneos você tem que controlar para o sangue não ficar viscoso demais ok? então água precisa ser quantidade ideal para o seu organismo e aí a gente tem formas de ganhar água como? através de reações químicas no nosso corpo através do alimento mas a principal forma que você tem de levar água para dentro do seu organismo qual que é? beber bebendo água você traz essa água para dentro do seu organismo e a gente tem outras formas pelo qual a água pode ser perdida quais são as três principais formas de perda de água? e aí? primeiro urina segundo você tem através do suor terceiro qual que é a outra forma que a gente tem? além da urina e do suor qual que é a terceira forma? a respiração tá? a respiração lembra que a gente conversou no sistema respiratório que eu falei pra vocês que uma das funções que as vias respiratórias tinham era umedecer o ar tanto é que se você chega na frente de um espelho e esse espelho tá gelado você chega na frente e fala o que acontece? embaça na hora porque você tá perdendo água pro meio o tempo inteiro através da respiração parte da água também é eliminada, né? nas fezes parte da água que você bebeu que você consumiu acaba sendo perdida também na forma de fezes tanto é que diarreia provoca desidatação e isso é uma das causas de morte infelizmente uma das causas mais frequentes a gente discutiu sobre isso lá na parte de microbiologia por que tomar água mais acalina é melhor pra oxigenação sanguínea? Isabel? na verdade isso aí vai depender tá? lembra que eu conversei com vocês sobre um negócio chamado efeito de Bohr-Haldem? o efeito de Bohr-Haldem ele mostrava que a curva de dissociação da hemoglobina ela sofreu uma forte influência de pH então quando você vai pra um pH que seja um pouco mais básico aumenta a afinidade de ligação da hemoglobina com o oxigênio e aí eu consigo captar o oxigênio de maneira mais eficiente só que eu preciso que esse oxigênio fique preso na hemoglobina o tempo inteiro? não eu preciso que em algum momento o que que aconteça? eu libere esse oxigênio e aí quando chega nos tecidos o pH se torna mais ácido e o pH mais ácido nos tecidos solta o oxigênio pra ele entrar dentro da célula então essa ideia de água, alcalina melhorar a oxigenação cuidado não é bem assim não você tem o controle do pH e o sistema excretor também é responsável por fazer isso mas eu tenho o sistema respiratório fazendo isso também quando tá lembra que eu mostrei pra vocês o sangue tá muito ácido o que que você faz? começa a respirar mais rápido pra jogar a CO2 pra fora então beber água que esteja alcalina ela pode ajudar na questão de captação do oxigênio mas ela não vai ajudar na liberação desse oxigênio então não vai ajudar muito não é muito mais estratégia pra vender essas coisas a gente vê muito isso na internet do povo falando ah porque a água alcalina é melhor não velho bebe água melhor coisa que você faz bebe água de uma fonte segura inclusive o ideal era não beber água mineral em grande quantidade justamente porque os minerais alguns deles que estão presentes ali podem aumentar a sobrecarga do sistema excretor e aumentar o risco do desenvolvimento de alguns problemas como pedra no rim que eu vou te mostrar aqui mais pra frente como é que acontece beleza? bom uma das coisas que os vestibulares mais gostam de falar a respeito desse sistema excretor é a osmoregulação que acontece no grupo dos peixes o que acontece com os peixes de água doce e os peixes de água salgada se a gente pensar num animalzinho de água salgada esse bicho o corpo dele ele é hipotônico em relação ao meio o que significa isso? hipotônico significa que o meio externo é mais concentrado do que o meio interno qual que é a tendência lá na branquia principalmente desse animal ele vai fazer o processo de perda de água pro meio então esse bicho desidrata essa perda de água por osmose através das superfícies como branquias partes da pele vai fazer o bichinho desidratar e aí o que o peixe tem que fazer? ele tem que ingerir a água do mar através da ingestão desse mar e do próprio alimento só que a água do mar que ele tá engolindo ela é rica em sais e aí o que esse bicho tem que fazer? gastar energia pra ativamente eliminar esses sais através das branquias então ele engolhe uma água muito salgada parte do sais que esse bicho ele acaba absorvendo é eliminado pra fora do corpo pelas branquias e aí se esse bichinho tá tendendo a desidratar o que eu espero que o rim dele tenha como característica? o rim não vai ser grande porque o bicho já tá desidratando e aí ele vai produzir uma urina que é escassa e com a presença de excretas menos tóxicas como óxido de trimetilamina e a própria amônia que esse bicho acaba eliminando aqui você tem pouca água poucos sais excretas presentes em grande quantidade nessa urina desse bichinho então o rim é pouco desenvolvido e um animal que seja amoniotérico nesse caso aqui e um bichinho que viva em água salgada porque o corpo dele já tem a tendência a desidratar certo? mas e se o bicho vive em água doce? o corpo dele é o que em relação ao meio hipertônico? como o corpo dele em relação ao meio hipertônico qual a tendência da água? entrar na hora que esse bichinho ganha água o que vai acontecendo com os tecidos dele? inchando e quando ele incha isso pode provocar lesões das estruturas internas o que esse bicho tem que fazer então? ele tem que absorver pelas brancas sais porque esse animal acaba muitas vezes gerando essa diluição dos seus solutos e aí portanto ele precisa aumentar a absorção através daqui e a água em excesso que ele ganhou o que ele tem que fazer com ela? jogar isso pra fora e aí ele vai excretar uma urina em grande quantidade e muito diluída com sais que são ganhos aqui e amônia que acaba sendo jogada pra fora o rim desse animal então é um rim o que? grande você tem um rim grande com muitos glomérulos pra compensar o fato de que esse animal ele tá fazendo o processo de ganho de água o tempo inteiro através dessa osmose ok? então resumindo tudo animal que é marinho ele é hipotônico perde água pro meio o que esse bichinho tem que fazer? engolir bastante água e fazer um controle dessa quantidade de sais através da excreção pelas brancas e a urina desse animal é pouco volumosa animais que vivem em ambientes de água doce o que esse bichinho faz? ele tem que fazer o processo de eliminação do excesso de água porque o corpo dele é hipertônico e aí nessa água que ele perde ele acaba eliminando muitos sais ele tem que absorver parte disso pelas brancas pra compensar esse processo e o volume de urina é muito grande e o rim bem desenvolvido tá entendendo? então duas funções que eu mostrei pra vocês aqui já a respeito do sistema excretor ele tá envolvido com o processo de eliminação dos compostos nitrogenados e o balanço hídrico e osmótico do corpo desse animal o balanço osmótico depende não apenas da quantidade de água mas a quantidade também de quem? de sais minerais o sistema excretor faz outras funções alguém tinha citado aqui anteriormente na questão do controle do pH sanguíneo e sim ele é responsável o controle da pressão arterial e sim ele também é responsável e eu vou mostrar isso pra vocês aqui mais pra frente como é que esse processo ele acontece nos animaizinhos galera a gente tem sistemas excretores que estão relacionados com a eliminação dos produtos nitrogenados deles poríferos e quinidários que são os grupos iniciais excretam por difusão os seus componentes então ele joga pra fora através da superfície da célula plateumintos é o primeiro grupo a ter uma célula especializada nesse processo de excreção a gente chama ela de célula flama ou solenostra nem mateuminto tem o renete ou tubular H que faz isso e aí a gente tem anelitos e moluscos com nefrídeos a estrutura que faz a excreção semelhante a nossa só que ela fica dentro do rim artrópode usa tubular de malpiga e glândula verde e no caso dos aracinites com glândulas coxais e equinodermos o grupo das estrelas do mar difusão enquanto em nós acordados a gente tem a presença de um rim o primeiro organismo a ter uma estrutura que faz esse processo de excreção na verdade nem é um animal é um protista ele tem a presença de uma estrutura que a gente chama de vaculo pulsátil o que o vaculo pulsátil faz? ou o contrato ele pega o excesso de água que esse grupo tá ganhando por osmose e faz o que com ela? joga isso pra fora aonde esse vaculo vai ser mais importante? pra espécies que são dulcículos ou espécies que são marinhos? tem isso aí de osmose se a espécie é marinha ela é isotônica em relação ao meio se a espécie é dulcícula o que ela vai fazer? ela vai ganhar água por osmose e aí esse bichinho pega o excesso de água e faz o que com ela? joga pra fora esse bichinho não esse protoso ar e ele joga isso através desse processo de contração do vaculo contrato no corpo do papel minto a gente tem uma série de células que são chamadas células flama que vão pegar os fluidos que ficam entre os tecidos mandar isso pra dentro desse ducto e depois o ducto espelha esse componente pra fora do corpo do animal pela superfície não existe uma área específica ele faz isso ao longo do corpo como um todo nos anelídeos existe o nefrídeo assim como nos moluscos também existe o nefrídeo só que nos anelídeos existe um par de nefrídeo por metâmero e aí aqui a gente consegue ver a estrutura da nefróstoma que seria a boca do nefrídeo entre aspas que capta de dentro do fluido celomático o líquido a ser filtrado parte desses componentes são devolvidos pra dentro do sangue e outras partes são eliminadas através do nefrídeo que é o póro excretor que fica localizado em cada um dos metâmeros desse animalzinho jogando aquele componente pra fora e em nós aliás em nos artrópodes existe o túbulo de malpigue que é um carinha que faz esse processo de excreção tirando excretas nitrogenadas através do fluido celomático que depois é jogado aqui pra dentro e daqui ele é eliminado pra fora junto com as fezes esse animalzinho ele faz o xixi e o cocô então as fezes e a urina são eliminadas pelo mesmo tubinho fazendo essa eliminação dos dois juntos em nós vertebrados a estrutura filtradora chamada o néfron ela fica localizada aqui dentro do rim esse é uma visão de um rim humano um esquema de como é que ele seria e aqui a gente consegue ver a parte externa a gente chama de córtex renal a parte interna a gente chama de medula renal na medula existe o conjunto de néfrons que vão formar a chamada pirâmide de malpigue ou pirâmide renal esses caras fazem o processo de filtração aqui dentro e a formação inicial da urina que vai chegar até a região da pélve renal também chamada de bacinete que depois se comunica com o ureter e esse ureter ele vai pra dentro da sua bexiga então o processo de formação da urina acontece na medula lá no néfron com o processo de filtração eliminando depois essas excretas pra dentro da pélve renal e dali pra dentro do seu ureter e do ureter pra dentro da bexiga e nós, seres humanos você tem quantos rins? dois a posição desses rins aproximada é essa que você tá vendo aqui o rim direito ele é ligeiramente mais baixo do que o rim esquerdo por quê? o que que explica essa posição anatômica ligeiramente deslocada do rim direito pra baixo e o rim esquerdo um pouco mais alto lembra? existe um órgão que atravessa a cavidade abdominal de um lado pro outro e a maior parte desse órgão fica localizado no hemisfério direito do abdômen quem é esse órgão? o fígado perfeito o fígado, cara ele desloca a posição do rim direito ligeiramente pra baixo e isso aqui é o que você vai ver lá na anatomia isso aqui é uma peça anatômica humana real e você consegue ver a presença de algumas estruturas importantes aqui primeiro os dois rins estão presentes aqui a gente consegue ver o descendo aqui o ureter descendo e aqui o que são essas coisas que você tá vendo aqui? isso são os vasos sanguíneos as veias e artérias renais isso aqui que você tá vendo é a veia cava a veia cava inferior e a gente tem aqui a presença da aorta que logo embaixo ela tá se ramificando nas ilíacas que vão descer pra região da coxa daquele indivíduo bom galera olha o calibre dos vasos sanguíneos que chegam até seus rins olha o quão grosso essa coisa é e por que tem que ser grosso desse jeito? porque qual é a principal função que os seus rins têm? filtração do sangue e aí eu preciso que o volume de sangue no rim seja extremamente alto por conta disso aqui não, não é o pulmão tá José? é o fígado que provoca isso porque o pulmão ele fica separado da cavidade abdominal por conta do diafragma então os pulmões eles ficam na caixa toráxica enquanto o rim fica na região da cavidade abdominal beleza? e o que é essa coisinha que fica aqui parecendo um chapéuzinho em cima do rim? que coisinha é essa? você lembra? o nome dessa glândula? não, não é o neve e aí? acima do rim como é que é o nome acima? supra supra o que? renal então você tem a glândula supra renal também conhecida alguém colocou aí mais sério isso aí mesmo também conhecida como adrenal é essa parte que está relacionada com a produção de alguns hormônios como por exemplo a adrenalina e a noradrenalina que são produzidas e a gente vai pensar sobre esses caras em aula futura beleza? tranquilo? aula de anatomia é isso o cara vai te mostrar vai mostrar as estruturas e a prova de anatomia é ótima é muito legal você se sente numa quadrilha o professor pega coloca as peças anatômicas separadas e aí você entra na sala só com uma prancheta com uma folha presa na prancheta e uma caneta e aí você fica na frente de uma peça está numerado prova prática é bem isso você está numerado de 1 a 30 por exemplo você está na frente da peça número 20 aí você fica na frente da peça o professor fala você tem um minuto para avaliar a peça identificar a estrutura e colocar o nome aí o que ele faz? ele vai lá e coloca por exemplo um ganchinho nessa parte prendendo a estrutura que ele quer que você saiba e aí cara o dia é muito tenso porque você tem um minuto para olhar e aí você saber o que é e depois você escrever aí você está na frente da peça olhando para o que é que diabo é isso depois de um minuto o professor grita rodou parece quadrilha literalmente aí você sai da peça 20 e vai para a 21 e fica olhando para a peça 21 você não escreveu a 20 ainda e você fica meu, eu não sei aí você vai para a próxima peça também rodou aí você vai eu lembrei a 20 e sai desesperado escrevendo a 20 porque você tem que escrever a 21, 22 e todas as outras peças aí no final você chega lá olha para a criatura ela começou a escrever na peça 1 e ele estava na 20 o que ele fez? errou a prova inteira pelo amor de Deus semestre que vem quando você estiver na faculdade amém na hora que você chegar na frente da peça criatura você olha qual que é o número que você está e começa a partir daquele número para frente senão você erra tudo dali para frente é isso aqui esse cadáver está lindo aqui essa peça anatômica na hora que você chega lá na prática está um trem tudo murchidinho destruído você fica olhando para a peça que diabo é isso que eu estou vendo ou então você pega o Atlas aí o Atlas tudo bonitinho os desenhos ou então você pega o Bob que é aquela maquete e aí você estuda você vê lá as estruturas tudo bonitinho aí na hora que você vê dessecado vem esse trem olha essa cor é muito legal porque às vezes você sai da aula prática e vai almoçar aí você chega lá no almoço que tem carne de panela desculpa se nesse momento eu vou avalar o seu nojinho mas bicho é muito parecido na hora que você chega lá que você olha hoje a partir de hoje eu queria vegetariano não queria comer carne mesmo a partir de agora é tenso cara é bem tenso é imagina curativo infectado bom meninos anatomia do sistema urinário então mano a gente tem os dois rins presentes aqui e aí o rim se comunica com o ureter o ureter chega na região da bexiga a bexiga por sua vez chega na região da ureta e a ureta elimina aquele componente para fora do seu organismo tanto na parte masculina quanto na parte feminina e aqui a gente consegue ver aquela glândulazinha que eu mostrei para vocês que é a suprarenal que parece mesmo um chapéuzinho em cima na anatomia é muito legal porque olha o tantinho de coisa que você tem que saber isso aqui é só uma das partes que você está vendo e olha o nome tanto de nome que tem em cada uma dessas partes cara olhando o sistema reprodutor masculino e feminino e a relação que isso tem em relação ao sistema excretor tem uma coisa que chama atenção uma não duas duas coisas chamam atenção primeiro o quanto a bexiga consegue se expandir e aí qual dos dois consegue expandir mais a bexiga de um homem ou a bexiga de uma mulher e por quê a bexiga masculina ela consegue ter uma expansão maior do que a feminina por quê porque a bexiga feminina que está aqui em cima dela olha quem está bonitão aqui o útero o útero se posiciona acima da bexiga e lá na região do fundo existe o réptomo no caso dos meninos olha aqui aqui está a bexiga quem está atrás o réptomo já não existe o útero presente aqui se não existe o útero o que eu espero dessa capacidade ela aumente e isso provoca gostei Fernando Fernando falou que eu vou beber mais cerveja porque se expande mais ai Deus o que acontece galera é que o útero ele limita um pouco essa capacidade e é bem isso quando a mulher engavida tadinho, dá dó minha esposa por exemplo quando ela estava no oitavo mês de gestação nossa cara você fica com dó sério mesmo ela levantava tipo umas 5, 6 vezes a noite para fazer xixi e aí ela pegava com toda dificuldade que é barrigão daquele tamanho sentava na cama aí levantava ia no banheiro mas ela sentava na cama se olhar para a cara da Carla a cara de aperreio tipo assim eu quero ir de novo aí levantava mais uma vez por quê? porque o útero quando a mulher engravidar ele vai crescer em todos os sentidos possíveis inclusive para baixo e à medida que ele expande para baixo ele aperta a bexiga e aí a capacidade que já não é tão grande diminui ainda mais segunda coisa que chama atenção a respeito da diferença do sistema escritório masculino e feminino o tamanho da uretra a uretra nas mulheres ele é um canal menor ela é um canal que tem uma média de tamanho aproximadamente de 5, 7 centímetros de tamanho é um canal pequeno enquanto o tamanho da uretra do homem qual que é? depende né o senhor depende do quê? depende do tamanho do malaquias da criatura né quanto maior for o malaquias da criancinha maior vai ser o tamanho que a uretra ela vai possuir mas ele é um canal que com segurança vai tem algo em torno de pelo menos uns 12 centímetros de tamanho o senhor mas malaquias tem que ter tudo isso? em que momento que a lágrima escorre no canto do olho não criatura porque não é só o malaquias que gera o tamanho da uretra é ele mais essa parte aqui da uretra que penetra por dentro da próstata até chegar na região da bexiga então você tem aqui um canal que na maioria das vezes vai ter pelo menos uns 12, 15 centímetros pelo menos de tamanho no indivíduo adulto beleza? e daí? o que isso influencia em alguma coisa? isso influencia em algo que a gente tinha conversado lá na parte de bacteriosas bom galera em meninas como a uretra ela é menor fica mais fácil de bactérias conseguindo subir por aqui e causar uma infecção na região da bexiga chamado de quê? cistite a frequência de cistite em meninas é muito maior do que em meninos e existem algumas razões para isso uma delas é o tamanho da uretra como as bactérias tem que percorrer no caso das meninas quando comparado com os meninos beleza? outra razão também é boa parte das infecções que acontecem da região do canal ele é por escherichia coli a escherichia coli é uma bactéria que vive no intestino nas mulheres existe uma proximidade maior entre a estrutura do ânus e da uretra no caso dos homens existe um distanciamento maior e por conta disso fisicamente isso também interfere sobre o risco de contágio então existe um jeito certo e a gente sempre tem que bater nessa tecla por mais óbvio que seja existe um jeito certo de fazer a higienização da região genital e da região anal que é no caso da região genital o papelzinho tem que ser puxado pra frente no caso da região anal o papel tem que ser puxado pra trás porque se você puxar pra frente você traz fezes dentro da estrutura do ânus pras estruturas genitais e as bactérias que estão presentes aqui elas são importantes talvez pra você aqui mas não dentro do canal da uretra porque ela aumenta o risco de cistite outra coisa também chuveirinho sabe aquele chuveirinho ducha higiênica tem que tomar coitado tem que higienizar aquilo também não é só lavar o banheiro é lavar também a ducha higiênica porque às vezes ele já tinha pra lavar a região íntima também isso pode aumentar o risco de infecções beleza? dúvidas povo bom a região do rindo ele tem o córtex que é a parte mais externa e a medula na medula existe a pirâmide de Malpig que é essa estrutura ou pirâmide renal que está envolvida com a formação da urina e lá dentro a gente tem os tubulos uriníferos que são as estruturas que estão relacionadas com essa formação existe né a coluna renal ou de Bertin que fica nesta partezinha aqui entre as pirâmides renais onde a gente tem a presença de vasos sanguíneos e depois os cálices que fazem essa retirada da urina que já está pronta a gente tem os cálices menores o cálice maior depois que vai se comunicar com a pelve renal ou vacinite e esse de si pra dedo ouro eterno então essa é a anatomia as partes que compõem a estrutura do seu rindo mas a estrutura mais importante a mais cobrada de todas no vestibular é o néfron essa é uma visão um esquema de como o néfron seria na sua forma completa o que que compõe o néfron a gente tem essa cápsula chamada de corpúsculo renal ou cápsula de que? qualquer outro nome que esse cara tem cápsula de bom nome só que a nome na anatômica de 2006 que é uma reunião digamos assim dos principais anatomistas do mundo ela mudou os nomes das estruturas em 2006 só que muito livro ainda não atualizou e muito vestibular ainda cobra com o nome errado então por exemplo antigamente uma estrutura chamada de trompa de falópio provavelmente você já deve ter ouvido falar na tal da trompa de falópio e aí? hoje como é que a gente chama trompa de falópio? não chama mais trompa você lembra qual é o nome que essa estrutura tem? tuba uterina antigamente tinha uma trompa de eustáquio a trompa de eustáquio mudou de nome virou tuba auditiva assim como aqui no rim o néfron tem duas coisas que mudaram de nome quais são as duas coisas? essa cápsula que antigamente era chamada de cápsula de Bowman e essa alça que antigamente era chamada de alça de que? de Henle alça de Henle e a cápsula de Bowman trocaram de nomes para corpúsculo renal ou cápsula renal e alça néfrica beleza? fica esperto com isso aí nos vestibulares porque às vezes você está estudando por livros mais antigos que não fizeram atualização e vai que você presta um vestibular que está falando da estrutura com o nome mais correto anatomicamente falando e você vai errar por não conhecer o nome certo daquela estrutura hoje aqui dentro existe um conjunto um emaranhado de vasos sanguíneos que a gente chama de que? glomérulo e esse glomérulo ele vai se comunicar com uma arteríola que sai de dentro da cápsula então tem uma arteríola que chega e uma arteríola que sai como é que chama arteríola que chega até o glomérulo? e aí? aferente ou eferente? isso aferente a que sai como é que eu chamo? eferente como é que eu vou lembrar desse trem? vamos lá você vai usar isso pra qualquer estrutura anatômica na hora que o negócio está chegando você vai chamar isso de que? a na hora que está saindo e pra você lembrar tosco mas você vai ver que te ajuda pensa numa pessoa que você não gosta sei lá sua sogra quando ela está vindo o que você fala? a nem lá vem a veia chata na hora que ela vai embora você come a veia e aí lá foi embora a veia chata então chegando a na hora que vai embora e aí isso você vai usar pra todas as estruturas anatômicas então por exemplo lá no sistema nervoso central neurônio aferente e eferente sempre que ele sai da estrutura que a gente usa de referência e quando chega a beleza? é também eferente pode ser de exit boa essa também é legal e aqui a gente tem a presença de um emaranhado de vasos aqui que a gente chama de túbulos contorcidos esse túbulo contorcido ele não está mais próximo do glomero então eu chamo ele de túbulo contorcido o que? proximal aí eu tenho a alça néfrica e depois um outro túbulo todo contorcidinho que a gente chama de túbulo contorcido o que? distal e esse por sua vez comunica-se com ducto coletor vai pra dentro da bexiga posteriormente repara que ao redor desse cara eu tenho também a presença de vênulas que vão se ramificando aqui e dão origem a esse emaranhado de vasos sanguíneos ao redor a gente chama esses vasos em conjunto com o nome de vasos peritubulares esse é o desenho mais próximo de anatomicamente como a estrutura do néfron é só que esse é um desenho meio poluído e mais difícil de entender o que a gente vai conversar aqui então deixa eu te mostrar no esquema simplificado do néfron como é que esse processo é então essa é a estrutura certa mas esse é um jeito mais fácil de você conseguir entender aqui dentro eu tenho o processo de formação da urina inicialmente qual que é a primeira etapa do processo de formação da urina? você lembra? a urina acontece em três fases a primeira fase é a filtração a filtração é a passagem de componentes do sangue pra dentro da cápsula néfrica e isso acontece por meio de uma passagem que é por pressão arterial então o que força a saída dos componentes aqui ó de dentro o que força é a pressão e aí eu tenho depois a reabsorção e por fim a excreção ativa então a primeira etapa da formação da urina acontece entre o glomérulo e a cápsula néfrica e aí o que consegue passar por esse pequeno espaço que você tá vendo aqui ó pensa aí água passa? sim passa glicose passa? passa aminoácidos passam sais minerais passam? passam também excretas passam? passam vitaminas podem passar? sim proteína passa? não proteína é grande como a proteína é grande ela não consegue atravessar ou pelo menos eu não espero que ela atravesse se você faz um exame de urina e mostra que existe proteína presente no xixi o que que isso significa? o que que é um sinal da proteínúria? e aí? lesão é isso aí lesão renal essa é uma forma que o médico tem de avaliar como é que tá a função renal de um paciente se você notar que existe proteína na urina isso é sinal de que o rim tá sendo lesado isso é péssimo ele precisa investigar qual que é a causa porque em casos extremos isso pode ser falência renal que tá acontecendo está em curso naquele paciente beleza? as hemácias conseguem passar? e aí? sim hemácias conseguem atravessar por meio desse espaço pequeno que existe? não não passa hemácia então qual que é o valor de referência que eu espero de hemácia na urina? zero eu não espero que haja hemácia fez o exame de sangue fez o exame de urina melhor dizendo e notou que existe sangue nessa urina e existe hemácias presentes na urina o que que isso pode ser sinal também? lesão e aí precisa ser investigado o que que ele lesou? o que que pode ser essa lesão? pode ser lesão glomerular? pode mas provavelmente não é provavelmente essa lesão é onde? ao longo do trajeto o que que pode provocar isso por exemplo? pedra no rim às vezes a pedra tá machucando o rim e provocando esse sangramento que tá rolando ali ou às vezes você tem infecção que também pode provocar essa formação perfeito, parceiro leucócitos conseguem passar pra dentro do filtrado? sim eles conseguem mas eu espero que haja grandes quantidades de leucócitos? não por que que o leucócito consegue passar mas a hemácia não consegue? que característica do leucócito permite ele conseguir passar pelo espaço e a hemácia não? a possibilidade de muitos leucócitos fazerem o processo de mudança da sua forma se achatando e conseguindo passar pelos espaços pequenos como é que chama isso mesmo? na verdade Vitória a hemácia é anucleada o leucócito é anucleado tá? e você lembra quando o carinha consegue passar pelos espaços e atacar algum tipo de corpo estranho que tá infeccionando o seu rim? ninguém? começa com di e termina com apedese e sananismo de apedese a diapedese galera é um processo na qual quando há algum tipo de infecção os leucócitos conseguem se esprever pra passar pelos espaços e atacar aquele corpo estranho que tá presente naquele local então se você nota que existe leucúria que é o aumento da quantidade de leucócitos na urina isso pode ser sinal de que? de infecção de rina infecção lá no trajeto ou enfim algum problema tá acontecendo que existe a presença de uma infecção na via urinária beleza? então relembrando vai passar substâncias pequenas água vai passar excretas vai passar sais vão passar vitaminas vão passar aminoácidos glicose mas não passa substâncias grandes e nem células grandes normalmente conseguem atravessar por ali ok? qual é a segunda etapa do processo de formação da urina? depois que filtra eu tenho que reabsorver e aí o que eu espero que seja reabsorbido? glicose e aí? toda ou parte da glicose vai ser reabsorbida? o que você acha? eu tenho que absorver só um pouquinho ou toda? toda tá? aminoácidos só um pouquinho ou toda? toda água e sais minerais parcialmente reabsorbidos eu espero que não exista glicose na urina então eu fiz um exame de urina e esse valor de referência para a glicose o que eu espero? seja quanto? zero eu não espero encontrar glicose na urina daquele cara se você tiver glicose na urina isso pode ser um sinal de que? glicose na urina diabetes beleza qual diabetes? méritos ou insípidos? pode ser do tipo 1 também tá Marcelo? e Isabela diabetes méritos porque a diabetes insípidos tá associada com um hormônio que estimula a reabsorção de água a diabetes méritos tá envolvida com um problema na regulação da glicemia a glicose em excesso no sangue gera um aumento da pressão osmótica de tal forma dentro do seu sangue que a gente tem uma dificuldade em fazer o processo de reabsorção dessa glicose tem tanta glicose no sangue que eu não consigo reabsorver mesmo por transporte ativo toda a glicose que tá sendo filtrada e aí sobra dentro do rim quando sobra dentro do rim isso aumenta a pressão osmótica dentro do vaso com pressão osmótica maior o que eu espero que aconteça com a capacidade de absorção de água diminua e aí o volume de urina aumenta isso caracteriza a diabetes o que que significa o termo diabetes tem noção de onde vem esse termo diabetes do latim significa sifão o que que é um sifão sabe aquele negócio que ele tudo em forma de S que fica embaixo da pia lá da cozinha que drena a água e forma isso levando isso pra dentro do não sabe isso do chão que leva isso pra dentro do esgoto isso é o sifão e o termo méritos o que que significa isso méritos significa de mel tem um teste antigo que o pessoal fazia pra saber se o indivíduo ele tinha ou não diabetes qual que era você já ouviu falar no tal do teste de diabetes fazer xixi aonde? perto do formigueiro e quando fazer xixi perto do formigueiro se as formigas se juntassem ao redor da urina o que que seria sinal? de que o indivíduo ele tinha glicose que tava sendo eliminado o cara tava perdendo glicose ali quando ele tava perdendo glicose as formigas ficavam próximas da urina a Thalita é o seguinte quando a glicose não consegue ser puxada de volta pra dentro do sangue ela aumenta a pressão osmótica aqui dentro então ela tem carga como ela aumenta a pressão osmótica aqui dentro do filtrado ela vai dificultar a reabsorção de água porque a água vai pra onde tem muito soluto como tem muita glicose aqui dentro a água não consegue ser puxada de volta parte dessa água junto com a glicose acaba sendo eliminada pra fora do corpo desse indivíduo por isso um dos sintomas clássicos da diabetes tanto da diabetes do tipo méritos quanto da diabetes do tipo insípidos é o volume alterado de urina que esses indivíduos têm só que no caso da diabetes méritos o problema é que a glicose tem excesso e a urina desse indivíduo ela tem a substância adocicada no seu interior e aí o que significa o termo diabetes? sifão o que significa o termo méritos? de mel sifão de mel fazendo uma referência ao fato de que a urina do indivíduo tinha um leve gosto adocicado por conta da presença dessa glicose eu falei, peraí como assim gosto? é... não sei se você sabe disso mas antigamente, criatura o povo fazia a descrição das chamadas propriedades organolépticas das secreções biológicas e aí o que é organoléptica? o que estimula os sentidos cheiro, cor, textura e gosto as pessoas provavam as secreções pra ver qual era o gosto que aquilo tinha uma descrição sobre essa secreção por exemplo tem um médico italiano que é considerado como um dos pais da anatomia que ele tem uma descrição sobre o pus e ele fala que o pus é uma secreção amarelo e esverdeado com uma viscosidade muito grande um cheiro pútrido e com gosto extremamente desagradável que não sai da boca mesmo depois de lavar várias vezes o cara teve a brilhante ideia de pegar uma secreção por um leito e pôr na boca pra descrever como era o gosto que aquele troço aí tinha e aí, cara isso também aconteceu com outras secreções como a urina de um indivíduo que é diabético ela tem glicose lá no fundinho ela gerava esse leve gosto e aí o nome diabetes méritos sifão de mel no outro tipo de diabetes o problema desse indivíduo está na absorção de água como existe uma grande eliminação de água água tem gosto de quê? qual que é o gosto da água? de nada e como é que chama a criatura? uma coisa que não tem gosto lembra? você lembra das propriedades que eu espero da água? inodora incolor e insípida o que que é insípida? sem gosto diabetes méritos sifão de mel diabetes insípidos sifão sem gosto a urina que o indivíduo ele produz ela é rica em água mas pobre em glicose porque o problema dele não é na regulação da glicemia e sim na regulação da reabsorção dessa água beleza? se eu fizer isso eu já vi isso aqui dos insípidos não hoje em dia não é mais desse jeito não beleza? a Marcele Marcele maldade cara isso que você está fazendo ai Deus então galera o processo de formação Vitória as duas são ruins a gente vai conversar sobre insípidos hoje se eu não me engano nosso próximo tema acho que é endócrino e ai lá do sistema endócrino a gente conversa sobre essa parte da diabetes méritos e ai eu vou te mostrar que as duas tem aspectos que são tensos em alguns pontos mas que podem fazer o tratamento adequado das duas a pessoa pode ter uma sobrevida e uma qualidade de vida bastante elevada beleza? ó gente cuidado com esse chat ai vocês estão descambando pra uma parte perigosa senhor vamos lá depois que o processo de filtração acontecer a reabsorção a baré começou cedo hoje né a reabsorção vai acontecer a segunda etapa e a terceira qual que é? a excreção ativa a excreção ativa joga essas secreções aqui pra dentro do filtrado e finalmente a urina ela vai ser produzida aqui dentro do tubo coletor beleza? então a reabsorção ativa ela vai acontecer com gasto de energia absorvendo a glicose os aminoácidos e os sars já o processo de reabsorção passiva por difusão barra osmose acontece com a absorção da água ali dentro e tudo isso galera é regulado hormonalmente então a formação da urina como eu te mostrei ocorre em três etapas filtração que acontece por pressão depois a reabsorção de substâncias úteis que acontece por meio de difusão ou por gasto de ATP transporte ativo e por fim a eliminação ativa com gasto de energia jogando pra fora essas excretas o processo de formação da urina então ele vai acontecer da seguinte forma aqui a gente consegue ver os rins o ureter e a pirâmide renal onde lá dentro a gente tem a presença do néfron com todas as estruturas que eu mostrei aqui pra vocês o processo de formação dessa urina ele vai acontecer nas etapas de filtração reabsorção e secreção sendo que a primeira filtração os componentes que estão dentro do sangue vão conseguir sair por pressão arterial e levar pra dentro do filtrado glomerular esse processo se a gente analisar em zoom lá de pertinho veja que os componentes tem que passar pelos pequenos espaços das células então o que consegue passar por aqui substâncias de baixo peso molecular água, íons e alguns componentes moleculares mas na sua forma simples depois boa parte desses componentes eles precisam ser devolvidos pra dentro do sangue e aí essa reabsorção acontece nos túbulos proximal alça néfrica túbulo distal e ducto coletor também você tem uma ideia 15% da água é reabsorbida de volta pra dentro do seu sangue por meio do túbulo proximal e isso vai ser regulado por dois hormônios que eu vou mostrar aqui mais pra frente a secreção ou excreção ativa é o último processo no qual componentes vão sair do sangue especialmente ureia e vão ser jogados pra fora e aí a gente tem creatinina, estamina além de secreção de potássio, íons hidrogênio e a própria ureia que passa pra dentro do seu filtrado e por fim a gente tem a formação da urina a urina ela é composta de 95% de água e 5% de solutos sendo que o principal soluto que a gente tem é ureia por dia você produz entre 0,6 a 2,5 litros de urina sendo que uma produção menor do que 30 ml por hora isso indica uma possível falência renal que aquele indivíduo tem beleza? se você quiser assistir depois desse vídeo de novo é só você clicar aqui na formação da urina tem o hiperlink ele carrega pra você ir pra você assistir na sua casinha de novo beleza? tranquilo? quanto de água, galera você precisa? a parte da alça que é impermeável é aquela parte da alça néfica ela tem uma permeabilidade extremamente baixa a água principalmente quantos litros de água você precisa beber por dia meninos? e aí? noção? todo mundo fala né ah os 2 litros na verdade não é 2 litros a Patrícia chegou numa resposta mais certa depende do peso tá? o que acontece é que você tem algumas coisas que influenciam a respeito disso primeiro a sua massa corporal no meu caso eu preciso de uns 7 litros de água por dia e aí fecha gordinha outra coisa que a gente tem galera é que você tem a presença de outra coisa que influencia a respeito é a quantidade de atividades que você faz que aumentam o processo de eliminação de água então por exemplo se você tá em um ambiente mais quente você vai suar mais como você sua mais você vai desidratar mais se uma pessoa ela faz um processo de manutenção de uma atividade pouco ativa com boa parte do tempo no ar condicionado você vai suar menos aí dá essa média os 35 ml por quilo que a pessoa ela tem beleza? mas isso também vai variar de acordo com outras coisas vai dar mais ou menos essa ideia dos 35 ml por quilo presente naquele indivíduo a formação da urina naquele indivíduo olha isso aqui por dia você filtra 180 litros de xixi você faz 180 litros de urina criatura imagina você acorda mais 3 horas depois e tal ainda né não óbvio que não e outra você nem tem 180 litros se você faz uma filtração de 180 mas forma só de 1 a 2 litros de urina o que que explica a gente não testando esse sangue e fazer a filtração testando a mesma molécula vai fazer o que? ser reabsorbida várias vezes ao longo do dia e aí esse processo a gente tem a reabsorção de glicose de aminoácidos com influência de um hormônio dois na verdade o primeiro deles o ADH hormônio antidiurético aonde o ADH ele é produzido galera ele tem uma produção no hipotálamo e na hipófise e aí ele é produzido na verdade no hipotálamo e secretado na hipófise mais especificamente na chamada neurohipófise qual que é a função que esse cara aí tem? ele vai atuar fazendo a reabsorção de quem? de água aumentando a concentração urinária então quando você aumenta o processo de reabsorção o que que a gente vai fazer? eliminar menos água se a gente elimina menos água a gente tem um aumento de concentração da urina e uma redução do volume existem algumas substâncias que a gente tem a inibição desse ADH que também é chamado de vasopressina quem são elas? o álcool a cafeína e o frio álcool, cafeína e frio todos esses caras tem uma ação direta sobre o ADH causando o processo de inibição por isso que uma coisa que você já deve ter notado é que quando você vai para ambientes mais frios você já viu que aumenta a produção de urina porque o nosso corpo está fazendo esse processo de eliminação de maior quantidade de urina pela inibição do ADH assim como quando você bebe café em grande quantidade você também aumenta o volume de urina ou quando você bebe álcool e que eu tenho certeza que ninguém aqui faz isso não é mesmo? porque a única vez que você bebeu na sua vida foi na primeira comunhão quando o padre molhou a óssea no vinho a gente deu é isso aí o consumo em grande quantidade de álcool ele provoca também esse processo de inibição do ADH e aí isso causa aquele efeito clássico a dor de cabeça no outro dia por conta da ressaca é desidratação causada pela inibição que o ADH teve por isso que no outro dia o indivíduo acorda com dor de cabeça com boca seca porque ele está eliminando grandes volumes de água para fora do corpo esse ADH ou vasoprecina ele vai ser liberado quando o volume de sangue cair abaixo de um certo nível ou seja o gatilho hormonal para a liberação do ADH vem da hipovolemia quando o volume de sangue estiver baixo e aí o que ele faz? aumenta a reabsorção de água no rim fazendo com que haja uma diminuição do volume excretado que é a diurese então antidiurese e retém a água dentro do seu corpo só que ele tem uma segunda ação o que ele faz também? ele faz o processo de contração dos vasos sanguíneos da pele por isso o nome vasoprecina e aí o frio explica o que que essa inibição acontece? porque quando tá frio o que que você faz? você promove o processo de contração dos vasos com esse processo de contração dos vasos o frio já não tá causando esse processo se o frio já contraiu porque liberar um hormônio que vai contrair ainda mais logo o frio inibou o ADH pra não ter contração dos vasos que já tão pelo frio fazendo o processo de estreitamento tá tranquilo? uma outra coisa que a gente tem diretamente como ação desse cara aqui dentro do organismo é que você consegue controlar a pressão arterial indiretamente através disso porque se eu aumentar o volume de urina que eu tô eliminando ou se eu absorver mais água e diminuir esse volume eu consigo controlar o volume de plasma e esse volume de plasma é uma das coisas que garante a pressão arterial a pressão é garantida por três fatores principais quais são eles? primeiro a força de contração do coração segundo o volume de líquido dentro do vaso sanguíneo o terceiro o calibre dos vasos sanguíneos então se o ADH absorve água ele aumenta o volume se ele aumenta o volume ele eleva a pressão todos nós temos a presença de uma capacidade de controlar essa quantidade de ADH baseado no quanto de água você bebe ou nas outras fatores consumo de bebidas bebidas alcoólicas café, enfim só que algumas pessoas têm uma deficiência hormonal uma síndrome genética que provoca a chamada diabetes insípidos o que é o sintoma principal que essa diabetes provoca? um aumento da perda de água com o aumento da perda de água o volume de urina que essa pessoa perde é acima do normal tá, mas como que o ADH faz isso? o processo de atuação dele tá aqui ó ele aumenta a permeabilidade principalmente do ducto coletor e dos túbulos contorcidos distais pra fazer esse processo de reabsorção tá e com esse processo inibindo a eliminação que essa água tava tendo a gente consegue aumentar a quantidade de água retida no corpo o mecanismo molecular por trás disso é esse aqui ó quando o ADH ele se liga ao receptor ele vai promover uma série de mudanças dentro do corpo que vão provocar isso aqui ó eles vão aumentar a expressão de aquaporinas as aquaporinas vão ser liberadas nas superfícies e o que a aquaporina faz? ela é literalmente um poro pra água a aquaporina quando ela permite essa água passar a água depois volta pra dentro da corrente sanguínea fazendo um processo de osmose de maneira mais rápida porque eu consigo passar isso pelos espaços pequenos tá toda hora faz xixi na cabine o ADH então mais uma vez ele vai ser inibido por conta desses componentes aqui o álcool e a cafeína por exemplo o seu rim tá associado então com essas funções que eu citei com vocês mas não é só isso eu vou deslocar aqui os nomes das estruturas o rim tá associado com a regulação do volume da pressão sanguínea ele tá relacionado com a regulação dos níveis de sais, de glicose de proteína, de água existente dentro do seu organismo ele elimina substâncias tóxicas mas olha as outras coisas que ele faz também ele é responsável pela formação de eritrócitos afinal de contas o rim percebe quando a pressão arterial cai a pressão além disso ele percebe também quando o volume a quantidade melhor dizendo de amassas tá abaixo do normal e quando a quantidade de amassas tá abaixo ele libera um hormôn chamado eritropoetina conhecido muitas vezes com a sigla de EPO o que a eritropoetina faz? estimula o aumento da síntese de amassas e aí você consegue regular a quantidade de amassas através disso aqui outra ele produz substâncias que fazem um precursor da vitamina D convertendo a sua forma ativa e ainda tá atuando fazendo contração de músculo liso com a liberação de prostaglandina ou seja seu rim é extremamente importante não é simplesmente excretar ele tá associado com um monte de outras funções que são vitais ao nosso organismo também ok? uma das coisas que seu rim faz é regular a pressão arterial e como é que esse processo ocorre? da seguinte forma quando o PA abaixa o que é PA? pressão arterial o que vai acontecer? o rim libera uma substância chamada renina é professor você falou dessa renina pra gente é aquela lá do estômago né? não é outra renina não confunde as duas a renina que a gente ia conversar tá associada com a digestão do leite essa renina tá relacionada com o controle da pressão arterial quando a renina aumenta o que que ela vai fazer? ela vai fazer com que uma proteína do sangue chamada angiotensinogênio seja convertida na sua forma ativa chamada de angiotensina a angiotensina aumentando ela vai estimular a adrenal a liberar a aldosterona e a aldosterona por sua vez atua no rim reabsorvendo sódio quando reabsorve sódio aumenta a retenção de água lá dentro do seu rim o que aumenta a pressão arterial e quando a pressão arterial atingir um valor mais próximo do ideal o que que eu tenho que fazer? inibir a renina porque se esse cara continuar aumentando a pressão vai subir ainda mais então olha que doideira o seu rim que por sua vez atua no próprio rim fazendo com que haja a regulação da pressão arterial beleza? o angiotensinogênio é produzido no fígado Rafael, isso aí a gente tem a produção desse componente a nível hepático e ele atua fazendo essa conversão em angiotensina por ação de uma enzima chamada enzima conversora de angiotensinogênio existem reações intermediárias aqui que eu acoltei por uma questão didática com vocês mas muitos medicamentos que tem ação sobre a pressão arterial eles atuam aqui no chamado eixo eixo renina angiotensina aldosterona se você fizer a inibição da conversão do angiotensinogênio a aldosterona não é liberada se a aldosterona não é liberada ela retém água e com a retenção de água o que ela faz com a pressão? ela eleva a pressão arterial se estivesse tudo acontecendo se a aldosterona não está sendo liberada eu não tenho esse processo ocorrendo se não há esse processo a pressão não eleva esse é o mecanismo de ação por exemplo de um medicamento mais usado no mundo para combate a pressão alta chamado captopril o captopril não sei se você sabe mas ele foi descoberto por um brasileiro sabia? e eles isolaram esse captopril através do veneno de uma cobra de uma jararaca eles viram que quando a jararaca ficava ao roedor a pressão do bichinho caía de uma vez e aí eles pensaram será que não tem um negócio aqui que dá para ele usar para fazer medicamento? isso foi lá nos anos 1960 esse cara então ele foi testar os componentes isolados porque obviamente você não pode pegar o veneno da jararaca injetar no hipertenso e ver o que acontece com a pressão você pegar o veneno da cobra e injetar no hipertenso a pressão vai baixar? vai? vai estar quanto? zero por quê? você mata a criatura né não dá para injetar diretamente o veneno então usaram componentes que separaram esses venenos em substâncias dos componentes né e testaram individualmente encontraram o captopril e esse cara ficou o que? ricou certo? erradou por quê? porque foi tudo roubado aí tem a discussão que fala que não que não foi roubado mas na verdade a parte densa é que um cara pegou esse trabalho mostrou para um laboratório lá no Rio Unido se não me engano o pessoal pegou isso patenteou mostrou como produzir quimicamente a parte mais triste de tudo isso dá um prêmio Nobel de fisiologia para o cara que fez esse processo pegando o trabalho desse professor ele era professor da USP aqui do Brasil triste bem isso a vasopressina atua aí aumentando a reabsorção Marcelo a vasopressina atua aumentando a reabsorção mas de água e não de sódio e aí ela aumenta a água a reabsorção direta o sódio é que vai fazer esse processo de aumento da reabsorção de água no Rio mas por mecanismos diferentes aqui existem alguns problemas que podem associar-se ao seu Rio o primeiro deles é o cálculo renal chamado popularmente também de pedra no Rio isso é um depósito organizado de sais na região do Rio ou qualquer outra parte do sistema urinário e esses cálculos eles são formados por cálcio e outros minerais como o oxalato por exemplo então você tem o oxalato de cálcio que é responsável por gerar boa parte das pedras assim como derivados de ácido úrico ou de fósforo também estão relacionados com isso quais são as causas? principalmente a deficiência genética mas a gente tem também uma dieta rica em esses sais sendo responsáveis por gerar esse processo e aí galera onde é que eu acho esse tal desse ácido oxálico? por exemplo em sementes o cálcio você encontra no leite semente de que tem ácido oxálico? de pimenta semente de tomate tem grande quantidade então galera tomate e leite não seria coisas que você para quem tem tendência genética a formação da pedra nos rins não deve ser coisas que você deve ingerir em grande quantidade especialmente em uma única refeição então tomate e leite juntos deveriam ser evitado o consumo aí você vai e fica pensando essa pera mas quem é que em sã consciência vai morder um tomate e beber um litro de leite logo na sequência? eu espero que não também né não tem uma criatura que faça um troço desse mas você come sanduíche? come, não come? o que tem na salada do sanduíche? você tem tomate e o que tem no sanduíche também? queijo que é derivado de? leite você come pizza? come, não come? tem molho de que? de tomate e um monte de que? de queijo e ainda você pega sobre isso tudo e joga um ketchup que é o molho de tomate e aí criatura e aí muitas vezes você pega o sanduíche e manda pra dentro ainda com um creme de alguma fruta que pra quem não é do Goiás creme é o suco com leite eu fiz meu doutorado boa parte de São Paulo e aí cara um dia eu cheguei lá num restaurante na sanduixeria e pedi pro cara tem creme aqui o cara ficou olhando pra minha cara tipo né como assim creme? aí eu fui ficando creme creme de fruta ele falou assim creme de fruta que lá em São Paulo creme é uma sopa pastosa que eles comem aí ele ficou olhando com aquela cara tipo você é nojento como assim? eu falei não cara é tipo um suco só que é com leite aí ele ah suco com leite aí eu fiquei assim como assim? ele me mostrou o cardápio e o cardápio tava escrito assim suco, água e eu boto a coluna leite eles chamam de suco com leite aqui no Goiás a gente chama isso de creme e aí se você são diferentes mesmo se você tem transtornos que envolvem alguns outros hormônios alguém já falou da questão da paratireoide sim a paratireoide faz nesse processo de aumento da dificuldade muitas vezes de gerar uma desregulação de calcitoline para o hormônio pode provocar isso também o tratamento pra pedra no rim precisa ser investigado caso a caso pode ser desde o uso de medicamentos dilatadores de via urinária de combustível da vida até o tratamento cirúrgico com quebrar a pedrinha aqui outro problema que tem do transtorno urinário grave galera é a gota a gota é um problema que é caracterizado por uma elevação de ácido úrico no sangue causado por conta de uma deficiência hepática de conversão do grupamento amina em ureia essas pessoas acabam convertendo isso em ácido úrico e o excesso de ácido úrico provoca a formação de cristais na região principalmente das extremidades do corpo por quê? o ácido úrico ele habita o limiar a 36 graus 37 entre o solúvel e o insolúvel seu corpo tem uma temperatura de quanto? 36 graus certo? depende qual é a temperatura do seu corpo? nas regiões centrais 36,5 37 mas nas regiões periféricas nas pontas dos dedos por exemplo nas pontas dos dedos do pé a temperatura é 35 36 graus e aí quando a temperatura abaixa o que acontece? a solubilidade do ácido úrico diminui e ele precipita formando cristais no interior das articulações quando a pessoa pisa esses cristais provocam literalmente lesões na cápsula articular e isso provoca artrite por conta disso aqui além disso existe depósito desse cara aqui dentro da cápsula articular o que provoca uma sensação dolorosa horrenda para aquele indivíduo o que fazer para tratar esse estúrbio? existem alguns medicamentos com xicina às vezes é prescrito para esses pacientes mas outra coisa a principal delas o que é? dieta então cara metabolismo de purina que são as bases nitrogenadas e o metabolismo de aminoácidos carne em grande quantidade tem que ser retirado da alimentação por isso que para quem assiste todo mundo odeia o Chris o Julius o pai do Chris ele tem gota e você vê um monte de episódios que eles sentam para comer na hora que o Julius pega por exemplo duas coxas de frango para comer o que a Rochelle faz? ela vai lá bate na mão dele e puxa uma das coxas e deixa ele comer só uma por quê? porque se você come carne em grande quantidade se adquire muita proteína a degradação de proteína libera amina o agrupamento amina que na maioria das pessoas seria convertida em uréia e excretada para fora da urina só que esse cara tem um problema hepático na formação da uréia e aí o que é necessário fazer? a conversão de esse ácido úrico que precipita e provoca as complicações do surto de uma crise de glúteo e o pior problema possível é a falência renal a falência renal vai acontecer por conta de uma série de fatores no Brasil quais são as maiores causas de falência renal? o principal fator diabetes méritos descompensados pessoas que tem diabetes méritos do tipo 1 ou tipo 2 que não controlam a glicemia acabam tendo a função renal perdida por conta da viscosidade grande das lesões que vão provocar aquele indivíduo que é diabético segunda maior causa hipertensão descontrolada uma pressão que não é controlada pode provocar lesão lá no glomérulo o que também pode provocar falência renal terceira coisa complicações por conta de gota e outros problemas quarta uso de medicamentos quinto doenças autoimunes existem algumas doenças como por exemplo o lúpus que pode provocar uma lesão a renal e faça com que o indivíduo precise fazer hemodiálise uma cantora de pop esqueci o nome dela que tem lúpus e fez ela anunciou algum tempo atrás que ela fez um transplante isso, obrigado Selena Gomez ela tem lúpus e ela precisou ir para a fila do transplante porque ela estava fazendo hemodiálise a hemodiálise ela funciona da seguinte forma o sangue ele vai ser captado normalmente através de uma cirurgia que é feita a chamada fístula artériovenosa em que você abre a veia e a artéria para aumentar o fluxo sanguíneo coleta o sangue do paciente manda isso para uma máquina que tem uma membrana aqui que tem uma solução logo abaixo que é a solução de diálise e aí um sistema contracorrente a solução de diálise passa num sentido e o sangue passa no outro esse processo de filtração de maneira artificial vai acontecer e aí as excretas que estão presentes aqui elas são devolvidas depois o sangue depois que foi feita a retirada das excretas ele vai ser devolvido novamente para o paciente então lembra da pergunta que eu tinha feito para vocês de quanto de água um indivíduo precisa beber por dia e aí a resposta é depende depende mesmo de um monte de coisas depende por exemplo se você está ou não sobre hemodiálise porque se você estiver fazendo hemodiálise o que você acha? você pode beber muito ou não você não pode beber água o que você acha? pacientes em hemodiálise devem beber mais água ou não pode beber água cara, não pode beber água porque lembra lá no comecinho quando eu falei para vocês dos fatores que causam perda de água e que você precisa compensar isso um dos fatores eu citei com vocês era a urina e era o principal o volume de urina que alguém está em hemodiálise e faz é baixíssimo então a perda de água que esse cara tem é pequena se ele beber água demais o rim dele tem dificuldade em fazer a excreção do excesso de água e isso pode provocar um quadro de intoxicação por água mesmo pelo excesso diluição dos solutos e isso provocar inchaço do corpo provocando uma síndrome que afeta principalmente o pulmão e o coração existe até uma síndrome chamada síndrome pulmão-coração-rim ou rim-coração-pulmão que é a falta do processo de atuação do rim de maneira correta sobrecarrega primeiro esses dois órgãos o que pode provocar em casos extremos até a morte daquele cara beleza? dúvidas crianças? bom meninos eu fecho com vocês então aqui a parte de sistema escritor tá? na semana que vem a gente continua o nosso conteúdo beijo para vocês meninos boa semana a gente se vê na semana que vem ó bom feriadinho para vocês ao longo da semana aí né feliz dia das crianças espero que seu papai te traga presente e semana que vem é dia dos professores tá? lembre-se disso eu tô aqui em Goiânia aceito presentes tá? sim sem pressão imagina sem pressão bis galera até mais